Essa colo aqui pra mais um vídeo, e hoje galera nós estamos aqui para mais uma partida de pirâmide, porém, hoje nós seremos caçadores de vampiros, mas pra quem não conhece pirâmide, vai estar passando as regras pra vocês aí agora. Bem-vindos à pirâmide! Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para a sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. E aí, gente, vocês estão preparados para inventar o Conde Drácula que está lá no centro, lá no meio da pirâmide? Estão, campeão! Nem lascando, nem lascando, já vou-se embora, viu? Falou! Ah, não quero nem saber. Vou pegar meus ídios aqui, hoje nós temos um crossbow pra acertar diretamente o coração dele, tá ligado? Então é assim que a gente faz. Vocês não podem esquecer, a gente dá o PowerPoint aqui em cima, tá? Senão vocês vão fazer caquinha. Deixa eu ver de que tive... Oh, e eu vou ser do amarelo, vou ser focado. Tô ferrado, gente, tô ferrado. E eu vou ser do azul. O pessoal ouvi falar que os inscritos concordaram comigo em aumentar o tempo da pirâmide? É, não sei porque que eles concordaram com você, mas já que os inscritos querem, a gente aumenta, né, gente? Porque é assim que funciona o pirâmide. Mas eu queria falar pra vocês que não está valendo, tá, Vini? Pra você descer... Eu sei, não fui não. Relaxa, relaxa, que eu sei jogar aqui, cozeira. Eu sei jogar, tá... Ih, tô ali, Stanzinho. Tá valendo, mano. Valendo, vambora. Ai, ele é do brasil. Você sabe que eu tenho fama de roubar as coisas, né? Então, já sabe. Ai, meu Deus. O Stan, ele rouba as coisas certas. Ai, caramba, ai, caramba, ferrou. Ele matou eu. Ó, gente, o crossbow tá funcionando com essas flechas? Ah, mas ele me pegou, velho. Ah, não, ele roubou de mim. Ué, você não é um roubador, Stan? Você não é um roubadorzinho aí, ó? O crossbow não tá funcionando, não, gente? Deixa eu ver. Tá assim, tá... Não, o meu não tá tirando flecha. O outro não tá, não. Ah, peraí, gente. A gente precisa arrumar a flecha desse negócio aqui. Peraí, assim não vai dar. Travou, 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 travou. Pronto, gente, arrumamos o problema. Agora é só a gente ir lá atrapalhar o Stan's X. Ah, que vilandra! Não, hoje eu tô sendo muito embriado, cara. Muito bom, muito bom. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, parece que pirâmide vai ter que aumentar, né? Como o mapa ficou um pouquinho mais difícil da gente passar aqui e tudo tal, a coisa mudou bastante, né, gente? Não vai ter jeito da gente continuar apenas com 10 minutos, tá? Vamos ver um tempinho bom, não sei, eu acho que talvez uns outros... Ah, maçã do cabroto era o que eu precisava. Meu Deus. Meu Deus. O coco seguiu o maçã do cabroto? Sai, canhão! O que você quer aqui? Nossa, Vini, mocaiu. Nossa, mano, você é muito chato, Vini. Você é muito chato, eu não tenho noção de você. O coco, eu te vi ali, tá ligado? Você fala que eu não interajo no jogo e agora você tá ferrado que eu vou começar a interagir. Então, o Vini, ele só... Na verdade, ele... Ai. Acertei! Filho da mãe! Dificulte, dificulte, pelo amor de Deus. Dificulte, dificulte. Dificulte, alguém? Alguém? Vai, alguém dificulte. Ah, ele tá fazendo código. Relaxa, relaxa. Oi. Oi, Stan. Não! Oi, o coco é um de uma. Era essa a ideia. Ah, não. O que veio pra minha ilha, né, velho? Ah, meu Deus. Sai do meio, porco. Sai do meio. Meu Deus do céu. Nossa, tá difícil, galera. Vamos dar um pisco aí, né? Mano, atravessar isso daqui... Não, que pacífico que é? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode dar. Ai, que ódio de vocês, viu? Meu Deus do céu. Vai ser difícil atravessar esse muro de Luke Block, viu? Vai ter que atravessar na raça, entendeu? Vai ter que ser um negócio na raça mesmo. Então, cadê o pacífico de vocês que eu não vi ainda? Acabou de tacou. Ah, então... O Vini tá enrolando ali. Ai, filho da mãe! Não! Filho da mãe! Você me paga caro, Vini. Você me paga, tipo, muito caro. Você tá ferrado. Mas você tá ferrado. Deixa você. Vai encontrar você, mas eu vou encher o saco. Ah, não, cara. Tem uma mula aqui me enchendo o saco. O que é isso, Vini? O Vini tá aí. Tem TP. Vê se tem TP aí. Ah, né? O Vini veio até aqui mexer o saco. Oh, cuidado que a história é TP. Não pode TP não, viu? Que é só querer avisar. Só pra avisar mesmo, tá? Eu não leio o Vini não, olha em chat. Vai ser assim então, Vini? Você vai encher o meu saco? Ah, velho. Eu fiquei preso, mano. Oh, é sério. Essa look block tá me dando muito azar, velho. Vocês já passaram? Gente, eu escrevi aqui. Esquece. Vamos xingar. Vamos xingar depois. Olha isso, tá bombando aqui de hack, ó. Tá ligado? Carroco, é de hack. Tá ligado? Ah, é, Stan? Então você é desses agora. Tá usando hack. Maluco, usando hack. Ele usa macro no mouse, eu coloco. Ele nem clica, tá ligado? Ele só ativa o macro. Nossa, olha que calúnia contra mim, gente. Que que é isso? É isso aí, é isso aí mesmo. Tá ligado? Carroco. O céu sai. Deixa eu ver se tem alguém vindo aqui. Muito bom, muito bom. Vamos subir aqui. Ah, não, cara. Olha o que ele vindo aqui. Quase tomou no zóio. Não consigo, gente. Não vou conseguir fazer nada aqui. Meu Deus do céu. Qualquer que é a sua, Stan? Na moral. A minha é vermelha, amigo. Então, o meu é azul. Por que você tá indo pro meu lado? Ixi, o que que tá acontecendo? Quem é que for pegar os negócios errado? Ô, velho, eu tô preso aqui. Eu buguei. Não consigo. Ô, Vini, sua anjo tá aqui. Olha aqui, ó. Tem um rastro vermelho aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Sim, eu já. O que que você fez? Tanto conversa aí que eu tô entendendo, né, mano? O que vocês tão falando aí? Eu tava só querendo que você ficasse falando muito assim. Enquanto eu passo. Ah, entendi. Ah, não. Eu queria... Mano, tá muito difícil passar. Alguém já conseguiu passar esse negócio? Já, eu coloquei o primeiro. Aí, eu fui andar, caí em cima do negócio, gente. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Então, cadê? Deixa eu ver. Já que vocês fizeram a entrada, eu vou passar pela entrada de vocês. Tô nem vendo. Olha só, mano. O povo todo usou a minha entrada. O que que é isso? É, não. O Vini é esperto. O Vini não quebrou uma, LuffyBlock. Uma. Eu quebrei... Eu quebrei sim, mano. Eu quebrei o meu caminho inteiro. Quebrou. Aham, quebrou. Quebrou no caminho. Gente, o que é aquilo que tem ali? Ah, cara, eu morri na minha torre. Aí, derrubei. Nossa, tinha um vampirão maluco aqui, velho. Tinha um vampirão maluquete aqui, canhão. Eu vi, eu vi ele. Opa, vamos passar com cuidado aqui. Opa, passei com cuidado. Olha o farol chegando. Ai, ferrou. Ferrou. Não, não, não. Não posso cair aqui, não, velho. Tô nem vendo. Vou tampar tudo isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Nossa, o vampirão é maluco, mano. Esse vampirão é louco. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Ah, canhão, sai daqui. Me deixa em paz. Deixa quieta aqui na minha, que eu tô bem tranquilo. Vamos lá, agora... Ô, gente, pode dar... Tô quer afaltar, se você... Ah, eu estou... Ah, roubei. Você quer brincar com o ladrãozinho, é isso? Ah, é, Stan? Então você se disse que é ladrão. Ah, eu roubo... Eu acho que o Stan, ele é ladrão de corações de menininhas, né? Porque o Stan tem tanto contatinho. Tanto contatinho. Eu pensei que ele tava namorando, gente. Porque uma vez, o que aconteceu? Pra quem não sabe, gente, o Stan, o que ele fez? Ele teve um dia... Você fala cinco, mas o namorador... Ah, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, gente. Eu tô com a skin zoada, tá bom? Eu tô com a skin de caveira. E não é qualquer caveira. É tipo uma caveira que está de... Deixa eu jogar isso aqui fora. Cueca! Vocês pediram, vocês colocaram aí, gente. Pra quem não sabe, pirâmide é o seguinte. Quem usa skin zoada... Não, quem usa skin zoada é porque perdeu, entendeu? Perdeu, tem que usar skin zoada. É assim que funciona todo o processo. Eu já entreguei, vou cair aqui no Void. Vamos embora. Deixa eu colocar minha calça de volta, meu capacete. Meu Deus, eu morri. Eu caí, não sei aonde aqui, mas enfim. Então, vamos lá pegar mais um. O negócio é doido. E como eu estava contando, gente, o Stanzinho, ele é conhecido. Por ser aquela pessoa... Ai, ferrou, ferrou. Fica muito, é isso. O Creeper. Ferrou, ferrou muito. Ferrou, explodiu. Foi engraçado. E ferrou, eu travei, mano. Sabe aquelas frases inacabadas que ninguém nunca vai saber? Boa, corrupe. Não, não, não. Vou explicar, vou explicar. Relaxa, relaxa. Ah, tem um vampiro atrás de mim, ferrou. Tem outros vampiros aqui. Ai, meu Deus. Travei, não. Ai, meu Deus. Ah! É, vai, Bobo. Sai! Estou tentando me acertar aqui. Então, gente, deixa eu contar a história do Stan, vai. O Stan é o seguinte. Ele troca os amiguinhos pra ficar com a namoradinha. Porque uma vez a mãe dele chegou e falou assim. Stan. Não foi Stan, né? Não foi pelo nome dele. Ele falou assim. Olha quem chegou! Nossa, o Stan ficou em êxtase. Ele ficou em êxtase, tá ligado? Eu não entendi por que ele ficou desse jeito. Ai, ai, ai. Sai, vampirão. Sai, vampirão. Peguei, peguei. Já contou essa história aí do Stan, hein? Já contei, então. Aí ele deixou de gravar comigo. Foi embora. Deixou o amiguinho na mão. Por causa da namoradinha que chegou lá. E ele veio falar que a avó dele ainda tem nem vergonha na cara, gente. Mas tem nem vergonha na cara. Esse povo fica falando mal de mim assim, sabe? Tem que morrer. Entendeu? Tem que morrer no vídeo. Que isso? Que isso? Ah! Tá nervoso aí, ó? Ah, é? Ai, meu Deus. Preciso comer senão eu morri. Mas o que tá acontecendo, gente? Vocês estão usando o meu caminho? Olha que palhaçada é essa. Não tem palhaçada aqui, não. O negócio é frenético mesmo. É assim que faz. Faz parte da vida, entendeu? A gente usar o caminho do amiguinho. Porque quando eu fiz, eu lembro que todo mundo usou meu espaço. Eu achei isso uma falta de educação, entendeu? Quantos você tem com? Quantos negócios você colocou? Ah, eu coloquei um só até então. Eu tô todo lascado, gente. Um? E vocês colocaram quantos? Eu tenho dois. E vocês, tá? Olha, já tá com dois, já. Já tá com dois. Eu tô indo agora pro segundo, amigo. Errou. Ih! Ó, pelo menos tá eu empatado hoje, né? O negócio tá estranho. É porque, tipo assim, agora eu dificultei pra passar naquele muro de lookblock, entendeu? Agora você tem que quebrar lookblock todo jeito pra passar. Ou então você faz uma ponte gigantesca por cima, que ninguém vai ser trouxa de fazer uma ponte naquilo ali, né, gente? Porque o negócio é gigante, né? Então deixa eu colocar aqui com a beijo, colocar meu segundo. Muito bom, muito bom, maravilhoso. Vamos embora, vamos descer isso aqui. E é o seguinte. Agora a história do Vini, gente. O Vini, ele é a pessoa de duplo contatinho, né? Ele é uma pessoa que se contenta com apenas uma menininha, entendeu? Ah, tá. É verdade. Isso aí é uma coisa que eu tenho que concordar. Ai, canhão. Sai, canhão. Sai, canhão. Sai, canhão. Sai. Ai, filho da mãe. Ai, filho da mãe. Ó, 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 ó. Você viu o Stan falando que ele concorda e que tem que ser assim mesmo? Tem que pegar dois meninos. É, eu falei. Como é que é? Eu não percebi isso, gente. Não percebi. Jura que não... Ah, então o Stan é desse também. Então, porque o Stan está cheio de contatinho. Não sei se vocês sabem. Olha aqui, canhão. Olha aqui, canhão. Ai, meu Deus do céu. Toma. Isso é muito chato. Toma, a palestra é bobo. Eu vou encher esse saco agora? Vamos embora. Ele está lá dentro. Ele está lá dentro. Eu pensei que ele já tinha saído. Ele só me encheu o saco mesmo, filho da mãe. Sai. Ah, não. Droga. Cole. Oi. Cuidado, o Vini está aí. Ai, droga. Onde? Eu estou aqui. Ele está escondidinho. Ele está para pegar o seu trequinho, Cole. Cadê? Está nada. Ai, eu estou tentando fugir do Drácula, que ele está louco atrás de mim. Cadê? Onde foi que caiu? O Stan matou ele, velho. Ai, não. Não, não. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mano, ele é muito rápido, velho. Ele é muito rápido. Não é possível um negócio disso. Eu queria falar que eu não matei ele, não, viu? Eu só morri para ele mesmo. Ah, canhão, velho. Canhão. Mó canhão você. E aí, Cole? Tudo bom? Já matou? Já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai. Ai, canhão. Ih, os dois estão brigando aí. Estão me esquecendo, hein? Ah, mano. Vocês ficam focando eu, velho. Pelo amor de Deus. Eu não consigo. Ô, esse vampirão é muito forte, Coleira. Ô, ô, ô. Vini, para de chorar, Vini. Não pode chorar. A única coisa que não vale no pirâmide é chorar. Entendeu? Sim, sim. E não vale game bot também, senão vocês não falam. Não, o engraçado é que o Vini, ele fica meia hora ali parado esperando o cara chegar para passar. É, mó canhão, mano. Mó canhão ele. Ai, meu Deus. Acho que foi. E aí, Vini, suave? E aí, suave? Peguei. Peguei. Peguei, velho. Ai, meu Deus do céu. Então tá, é o seguinte. Então, como eu estava falando, gente, o Vini, eu até coloquei qual chip vocês queriam. É chip, né? Que é quando é chipado. Eu vi manda, hein? Eu vi manda. O pessoal gostou do Vimanda, entendeu? Não sei porquê. Vimanda? Vimanda, que é com a menina chamada Amanda, a menininha dele. Só que eu acho que ele gosta mais, assim, da Carol do que da Amanda, entendeu? Não acho nada. Você tá criando suas posições, você tá falando besteira. Ah, então você gosta mais da Amanda do que da... Ah, só que... Ah, você nem sabe o que eu falo. Amanda e Carol, se vocês tiverem... Ai, que que é isso? Como é que é? Amanda e Carol? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, louco, Vini, você não apresentou pra mim, Vini? Quem é? Quê? Você apresentou pra mim quem é, Vini? Que isso? Eu nem sei o que você tá falando também, Stan. Pera aí, eu quero matar o... Não! Não, cara! Não tem um lugar! Galera, eu acabei de pegar o terceiro, viu? Ai, eu tô muito bolado, mano. Eu ainda... Eu vou levar meu terceiro ainda, velho. Ah, tá difícil demais, mano. Meu Deus do céu. Não sei o que tá acontecendo. Vocês estão focando eu. Não tô gostando... Ó, gente, lembrando que quem foca leva clear. Não, fugir de mim focar alguém, viu? Quem foca leva clear. Não queria falar nada com você. Tá bom, tá bom. Não vou mais focar, não. Porque eu não sou foca. E ele tava focando, então? Não, admitiu? Quem? O Stan. Ué, o Stan acabou de falar. Olha, Stan, e o clear? Ele tava focando. E o que? Não, ele não tava focando, não. Mas, tipo assim, se focar, é clear, gente. É clear no amiguinho. Vou dar clear no Stan, então. Pera aí. Ai, eu caí. Mano, pelo amor de Deus. Eu não sei o que aconteceu nos últimos pirâmides. Eu tô muito noob. O pessoal xinga eu tanto nos comentários, gente. Xinga eu tanto. Mas fala um monte de coisa. Fala que eu tô horrível, entendeu? Mas, gente, faz parte, né? Essa pirâmide é uma coisa complicada. Porque vocês aqui competindo com os amiguinhos. Os amiguinhos são chatos pra caramba. Oi, Vini. Não! Morreu sozinho. Toroncha! Vai lá com a Amanda, que você gosta tanto. Meu Deus do céu. Era só isso que eu queria, gente. Mas, então, hoje não tem nenhum podre assim novo pra contar. Eu vou tentar descobrir uns podres aí do Vini. Porque o Vini... O que... Ai, ai, pilantra! Que isso? O que ele deve ter de... O que ele deve ter de podre, né? Deve ser imenso. Deve ser gigante. O Stank deve ter bastante. Ah, eu tenho bastante. É porque esse melhor coisa eu sou aí, que... Né? Eu não sou do caro e da Amanda, que ele nem... Nem... Só fala besteira. Tá, Def. Devo. Devo só falar besteira mesmo. Tô avergonhando a tua cara, Vini. Tô avergonhando a minha cara. Foi o Vini que contou pra gente, entendeu? Ele contou pra gente em cal. Que... Ah, mano, de novo não. Pelo amor de Deus. Quase que eu morri de novo, véi. Não é possível isso daqui. Ah, mano. Eu não posso morrer aqui, não, véi. Pelo amor de Cristo. Isso aqui não pode estar acontecendo comigo, não, com a minha pessoa. Sou uma pessoa tão bonzinha. Não faço mal pra mim. Quantos você já atacou? Hã? Quantos você já atacou? Eu vou entregar o terceiro ainda. Vocês devem estar muito na minha frente. E você, tá com quantos? Ai, eu vou morrer no fogo. Oi? E você, tá com quantos? Deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Ai, nem sabe. Ai, deve ter pegado um monte, que nem sabe. Ai, caiu no parkour, droga. Nossa, eu venho meu parkour aqui, incrível. Eu gosto assim. Muito bom. Ó, entreguei o terceiro, gente. Muito bom. Eu não tava na hora, porque eu já tô ficando triste já, gente. Eu tô muito ruim no pirâmide ultimamente. E o povo tá rindo da minha cara. O povo ri da minha cara nos comentários. Fala que eu sou ruim, fala que eu sou horrível. Mas eles não tão mentindo, não, entendeu? Eu sou ruim, não. Fazer o quê? Né? Sim, sim, sim. É ruim mesmo. Sim, sim, sim. Você não tem que concordar, Vini. Você tem que falar, não. Você é bom, entendeu? Eu fiquei sabendo uma coisa do Vini aí, sabia? Ah, ficou sabendo o quê? Da namoradinha dele nova. Ai, meu Deus, pega. Não, não, você não fez isso. Você não seria capaz. Mano, você tá feio. Não deu pra pegar, Cu, relaxa. Você não vai querer o que eu falo, Cu? Da namoradinha do Vini nova? Oi? A namoradinha do Vini nova. Mas ele tem uma nova? Como assim, gente? Sim, começa com J. Qual é o nome? Não posso falar nome. É bancada, Cu. Fala, agora tem que contar isso. Comece com o J, Cu. Comece com o J. Sai, filho da mãe. Ah, mano, vocês são muito pilantra, velho. Mano, estavam os dois aqui. Eu deixei esse pro estanco. Não acredito, velho. Eu não acredito. O Conce, você quer me matar? Eu te salvei agora. Sai fora, Cu. Sai. Canhão. Nossa, eu não quero saber de vocês, não, mano. Pelo amor de Deus, vocês são muito pilantra. Vocês estão me atrapalhando aqui. Mano, eles só esperam vir matar. Aí vem os dois. Bando de filha da mãe. Eu não gosto de vocês, não, mano. Não gosto nem um pouquinho de vocês dois, não. Olha lá, agora eu vou morrer pro Drácula aqui. Ó, morri ainda. Morri. Mano, não é possível, velho. Não é possível. Hoje o joguinho está contra mim. E daqui a pouco tem a parada. Eu morri de família, mano. Que raiva. Cadê, cadê? Tá aqui. Olha a galera, eu roubei mesmo de você. Sai, filho da mãe. Sai, filho da mãe. Peguei. Vou embora. Tô indo embora. Adeus, o Revoir e Benerte. Ele vai matar eu. Quer ver que ele vai matar eu? Ele é muito rápido. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Escapei. Eu sou um deus. Escapei. Uhuhu. Bobo, bobo. Ele vai fazer ponto por cima. O filho caiu igual o bobo. Eu pulei de proposta. Ah, não. Derrubei. Onde eu vou, cara? Onde eu vou. Derrubei a girafa. A cabeça dele ainda está lá em cima. Ainda que está caindo. Lá na boca. Lá na boca. Girafa. Girafa. Girafosa. Girafa. A gente tem que arrumar um animal para o Vinicê, gente. Eu só acho isso. Ah, eu posso ser o leão, que é o rei, né? Ah. Está mais para a gazela, né? Olha, o Guilherme. Não sei se vocês conhecem o Guilherme. Para. Sai, Vini. Sai, Vini. Sai, Vini. Mano, que moleque chato, Vini. O Vini está focando eu. A próxima é clear. Gente, o menino, ele vem na minha ilha. Não sei o que está acontecendo. Não é foco não, é coincidência. Ah, deve. Você vai bem na minha ilha. Que coincidência é essa que eu não estou entendendo? Nossa, olha o que ele está fazendo. Ele está quebrando seus blocos tudo do parkour, velho. Ô, Vini, isso não vale não, Vini? Ué, você nunca falou que eu quebrou em Vini, isso. Olha, pior que ele quebrou no meu... Ai, eu dei clear em mim! O cara não... Ele vai tentar dar clear em mim, eu conto ele mesmo. Pronto. Agora ganha instante. Mano, eu tinha um item para entregar, velho. Eu tinha um item para entregar, mano. Eu vou ter que quebrá-lo aqui bloco, não vai ter jeito. Por que você já está com a espada? O que é isso? Por que você já está com a espada? Você já tropeou a espada antes de você dar clear. Filho da mãe. Ele vai dropar de novo a espada. Não vale. O Vini está burlando. Olha, Vini. Então você é o burlador das regras aqui do pirata. É isso, olha. Você nunca falou que é proibido quebrar o parkour e nada do tipo. Mas como é que você vai lá quebrar? Menino, isso não pode. Você está quebrando o negócio do amiguinho. Eu quebro o parkour do Stan também. O Stan não reclamou? Fica tranquilo, já quebrei o dele também. Mas não pode. Mas não pode. Gente, entreguei só aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu não consigo entregar nada agora. Eu não consigo entregar nada. Aqui. Uma armadurinha. Eu só preciso, velho. Não, eu pego. Não, eu pego o negócio aqui. Eu tenho três, gente. Três. Vocês devem ter dez, entendeu? Eu estou aqui no três aí. Dez. Nós temos dois, eu acho. Vocês têm três. O Vini tinha três aí. O Vini está morrendo. Sabe o que o Vini está acontecendo? O Vini está aí enrolando, tentando atrapalhar os amiguinhos. E daí ele acaba perdendo. Eu não vou conseguir matar o Drácula assim, tenho certeza. Olha lá. É dois tapas. Ele já era, gente. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Olha, eu queria falar para vocês, tipo assim. Vai faltar 20 segundos para acabar a pirâmide, né? Porque pirâmide agora... Ui, ainda bem que eu estou no final. Estou subindo, né? Estão mais longa. Não vai ter jeito, não. Ô, Estã, já que eu debarra aquele eira em todo mundo... Não, não faz isso. Pelo amor de Deus. Deixa eu entregar isso aqui. Para ficar equilibrado. Lavei o canhão. Lavei o canhão. Eu tinha um, eu ia entregar. Faltou um segundo. Não, mancada, mancada. Estou subindo, mancada. Vai, então a gente conta mais um para você. Pode deixar, pode deixar. Então, ó, acabou o tempo. Já passou até 8 segundos, gente. Vamos lá. Vamos dar aqui um Game Mod 1, porque o negócio aqui é louco, entendeu? Agora vamos lá ver quantos cada um pegou, porque eu acho que foi horrível, gente. Foi horrível hoje. Eu debarra aquele ali mesmo. Eu sei que vai ter muita gente que vai estar rindo da minha cara. O Tãozão está me xingando. Mas faz parte. O Riu com o braço. Não vou falar nada para o Vini, não vou falar nada. O Vini me focando o vídeo inteiro, gente. Eu não foquei. Ó, eu consegui 3. Amarelinho, eu consegui 3. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver o quanto vocês conseguiram. Quem é o azul, gente? É o Vini. Isso é eu. O Vini conseguiu 2. Está vendo, Vini? Eu falei para você. Não adianta querer atrapalhar os amiguinhos, Vini. Não adianta. Você vai atrapalhar os amiguinhos, você se ferra. Ferrou. Vamos ver. Se o Stan empatou com o Vini, vocês vão ter que tirar o PVP. Será que o Vini? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Ai, Stan empatou. Mano, eu ainda consegui mais que vocês. Quem quebrou? Quebrei o quê? Tinha mais? Tinha. Nossa, eu odeio o Vini, velho. Eu odeio o Vini, meu amor. Não, eu estou aqui fora. Eu não quebrei nada. Vem para cá. Vamos lá dentro da pirâmide. Vamos lá dentro da pirâmide, que é lá que vocês vão tirar o PVP. Gente, para quem não sabe, é o seguinte. No pirâmide, quando empata, a gente precisa desempatar no PVP. É assim que funciona, entendeu? Então, a gente vai lá e vai desempatar o negócio no PVP, entendeu? Então, vocês já pegam aí, no game mod, um full iron e uma espada de iron, beleza? Porque daí vocês vão tirar o PVP aqui. Então, junto com o Drácula, inclusive, né? Porque o Drácula vai estar aí. Se vocês morrerem para ele, o problema é de vocês. Peraí do mesmo jeito. Peraí, estou pegando aqui o full iron. Agora eu vou falar para você. Um são os caras de vampiro horrível, hein? Eu vou usar o Drácula a meu favor. Ah, não, Stanzinho. Lembra que você tinha que entregar um? Eu ia entregar, só que aí você deu o clear, né, seu piloto, não? Eu dei o clear em você. É, vamos PVPzinho. Não, você já perdeu, Vini. Você já era. Não, mano, vamos no PVP. Já está tudo preparado, já já está perdendo. Ah, agora vai, pô. Vai, pô. Finge que nem existe isso aí. Não, aqui no pirâmide o negócio é tudo certo. Vai lá, Stanzinho. Tudo como tem que ser, entendeu? Não, mas filma aqui o PVP só para você ver eu estou perdendo. Aqui, ó. Quem está de partícula, viu? Não quero ver, não vai desampar nada. Peraí, então. Não, peraí, peraí, deixa eu tomar o leite, que eu não sei o que é. Ah, então você é desses. Está vendo, gente? Ele ia com a poção. Cadê você, Stanzinho? Então vai. Aqui, está aqui. Eu quero ver vocês dois, porque vai ter que ser o Stanzinho. Vem então PVP, porque o Stanzinho vai perder agora. Só vai, só vai, Stanzinho, só vai. Eita, Stanzinho vai morrer para o Drácula. Nossa, mas o bicho... Nossa, o Vini é esperto. O Vini, ele está deixando o Drácula. Olha que filho da mãe. Vai, vai, bate no Vini, bate no Vini. Chora, chora, né, Vini? Muito bom, Stanzinho. Então vem, Stanzinho. Eu só quero falar que o Vini arrumou uma namorada chamada Juliana. Eu queria falar que o Vini arrumou uma namorada chamada Já... Ih, quase. Vai, Stanzinho, dá TPM, vem aqui, ó. Agora é eu e você, beleza? Já sei quanto os podres dele. Então faz o seguinte, Vini, você vai ficar aí de tocar, você é o juiz. Nossa, Stanzinho, você não pode atrair o Drácula, Stanzinho, porque senão você morre com o Drácula. Vou dar spawn point aqui, ó, porque se caso eu morrer, qualquer coisa, eu volto para cá. Então tá, Stanzinho, quando eu falar já, a gente já pode começar o PV Péricles, tá bom? Peraí, peraí. Mas o que é isso, velho? O Vini, você pode atrapalhar o vampiro, tá? Tipo, chama o vampiro para lá, para ele ficar para lá, entendeu? Tá, tá, tá. Olha, ele está atrás de você, gente. Ele está atrás de você, Stanzinho. Ih, Stanzinho, está ferrado. Mata ele, né? Desce, Stanzinho, vem para cá. Ah, fica num canto que eu vou ficar no outro, vai. Aqui atrás, aqui atrás, presta atenção. Aê, muito bom. Então vamos lá, é um, é dois, é três e já. Vamos, eu Stanzinho, eu contra Stanzinho. Por que que me deram a maçã do Capiroto? Entra Stanzinho, vai me jogando buraco. Fez da mãe, fez da mãe, fez da mãe, fez da mãe. Fez da mãe, fez da mãe, fez da mãe. Tô, 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 aí. Não deu, velho, não deu. O Vini é muito pilantra. O Vini, ele vai lá, atrapalha bem na hora errada. Meu Deus do céu. Mas, gente, eu queria falar para vocês que este vídeo vai ficar por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado dessa pirâmide, tá? Quem gostou tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas essas coisas. Porque daí eu trago mais pirâmide para vocês, tá? O placar ficou o seguinte. Stanzinho em primeiro, eu em segundo e Vini em terceiro. Escolhe a skin do Vini, que ele tem que usar. Guilherme, galera, Guilherme. Um apelido dele, eu ia falar apelido dele, mas eu não vou falar não. Porque eu fiquei com dó. Fiquei com dó hoje. Mas, quem sabe, no próximo pirâmide eu conto o apelido que ele tem aí. Que o Guilherme inventou um apelido muito engraçado. Muito bom. Então, vocês comentem aí se vocês querem saber qual é o apelido do Vini. Que no próximo episódio eu conheço vocês. Quero ver, quero ver. Nem eu sei. Tem que saber, tem que saber. Sai, Vini. Por que você está querendo bater? Você não quer que eu conte esse apelido? Eu vou falar agora. Eu estou na pista, estou na pista, estou na paz. Eu vou falar agora. Mas é isso, gente. Não esquece de passar no canal do Vini e do Stanzinho, que vai estar na minha box. E também na minha descrição, beleza? Mais uma tumba. O faraó que esqueleto voltará para a tumba. Valeu, falou e foi.